voltamos com mais uma palestra case o tema segurança em camadas em ambiente híbrido que ficará por conta do CEO da Ogasec Cybersecurity Rodrigo Fragola e do gerente nacional da Houston Network André Gurgel muito bem-vindos Rodrigo André boa tarde a vocês e boa apresentação boa tarde boa tarde caros ouvintes aí que estão terminando aí o almoço o que já acabaram né dá aquela aquela vontade assim de dar aquela cochiladinha mas a gente não vai deixar vocês dormirem não porque o nosso negócio aqui é trazer informação né é trazer é é trazer perspectivas de mercado é trazer futuro né da tecnologia e eu queria apresentar aqui para vocês o André que tá aqui comigo é o André André o cara que sabe tudo de Houston né tá tocando um negócio aqui já tem alguns anos é um grande parceiro aqui do Ogasec boa tarde André boa tarde boa tarde pessoal obrigado pela oportunidade de trazer um pouco da do contexto Rio e segurança da nossa parceria e de antemão parabenizo todos envolvidos no evento tive a oportunidade de assistir um conjunto de palestras durante o período da manhã e tá sendo bastante produtivo bastante rico bastante rico e a nossa realidade das empresas locais precisam aprofundar e explorar cada vez mais esse assunto de tamanha relevância para todos nós pois é e entrando aí no nosso tema é André é o seguinte esse mundo aí pós-covid esse mundo aí do home office segundo da da inteligência artificial esse mundo da transformação digital não é afinal esse mundo híbrido o que que a gente tem é de desafio tecnológico esse novo mundo híbrido bacana acho que que é isso né toda a indústria de tecnologia normalmente ela responde a dois grandes vetores de reflexo do mercado um deles é impulsionado pela própria sociedade você mencionou alguns pontos aí importante é usuário remoto e eu diria adicional ao usuário usuário remoto o comportamento humano hoje de consumo verso através de múltiplas aplicações né ou de muitos aplicativos que por detrás tem uma aplicação que tá suportando então o consumidor hoje dialoga com a passo com as empresas através de múltiplas plataformas digitais e quando eu olho a palavra transformação digital eu tento sintetizá-la ela entendimento de que é a maneira que as empresas precisam dialogar com seu interlocutor cliente né então aqui vem um vetor bastante forte é gerado pela própria comportamento da sociedade e o segundo é indústria né a telemetria então esse hoje em dia a sensorização do planeta por assim dizer né todas as indústrias em busca de maior eficiência maior produtividade maior capacidade de competir no mercado global ela precisa gerar mais inteligência ao resultar a gerar inteligência significa é impulsionar coleta de dados e analíticas então são dois vetores que levam isso para a realidade da atualidade quando você explode isso por uma camada é de cibersegurança significa dizer que você abriu múltiplas e múltiplas e plúltiplas portas que podem ser pontos vulneráveis então parte dessa infraestrutura que responde a essas aplicações a essas tecnologias a as demandas da indústria elas podem estar rosteadas no site local de cada fornecedor de cada empresa bem como elas podem estar na nuvem ela pode estar conectada em diferentes instâncias isso nos leva desenvolver um portfólio aonde a gente tem a capacidade de não monitorar somente a porta de entrada né a gente é bastante difundido o conceito de proteção de perímetro traduzido no 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 appliance de firewall mas a gente precisa entender onde estão as outras camadas que geram esses pontos vulneráveis e desenvolver tecnologias para que a gente primeiramente monitore e tenha capacidade efetiva de tratar riscos provenientes dessas outras fontes de 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 informação né de possíveis ataques pois é você colocou um ponto interessante né que é a interface entre a transformação digital é a interface entre a o negócio que a gente quer fazer e as pessoas né e e por trás dessa interface você tem ali uma série de tecnologias você tem canais você tem conexões você tem a eu ti não um arcabouço enorme de coisas é que muitas vezes são transparentes muitas vezes não na maioria das vezes são transparentes para as pessoas que estão do outro lado né e aí entendendo essa arquitetura complexa né o que que a rios não traz assim de novidade para a gente relação às melhores práticas né nesse nesse ambiente aí bacana eu eu vou tomar a liberdade de compartilhar um conteúdo só para me apoiar e tentar trazer uma uma característica visual sobre o que eu vou compartilhar com vocês é mas antes disso eu quero dizer que a rios é uma empresa que nasceu com dna a 100% orientado a tratar temas de cibersegurança então a gente vem estudando isso de um dentro de uma esfera global de como criar as melhores práticas e de como desenvolver tecnologias inovadoras para esse contexto de cibersegurança uma vez que imagina-se que é toda a indústria de cibersegurança tá sempre um um passinho atrás de alguém que tá tentando encontrar um ponto vulnerável né então e por isso a gente desenvolve tecnologias para para mitigar e entender um pouco desse comportamento já já temos um conjunto de reconhecimentos globais que eu acho importante mencionar mas indo direto ao ponto da da sua pergunta eu vou me apoiar primeiramente nesse entendimento aonde para que você seja capaz de se tratar a cibersegurança de maneira eficiente você primeiro explora uma unidade de tecnologias que vai permitir que você tenha a correta visibilidade é do que tá acontecendo naturalmente você a partir do momento que você enxergou o evento malicioso você é você precisaria ter uma camada de analíticas e de inteligência que aqui no nosso portfólio é traduzido através de dispositivos com inteligência artificial que vão te prover informações analíticas para tomada de decisão e naturalmente as ferramentas complementares que vão atuar efetivamente no bloqueio na em coibir que o atacante seja bem sucedido né então o nosso portfólio a nossa proposição de olhar saber segurança ela vai desde o do nosso do entendimento onde você é busque a completa visibilidade a inteligência de dados analíticos para tomar decisão através da inteligência e as e as ferramentas de efetivação do bloqueio e da e da resultante do bloqueio do ataque né que é o que a gente quer garantir a proteção para todos né é é mas assim eu queria entender uma coisa a rio está muito conhecida né é pelo pela pelas soluções de firewall né de pequeno de grande porte até para ESPs aí quando a gente fala nesse ambiente interconectado nessa quantidade de desafios que a gente que a gente enfrenta a gente não tá falando só de firewall né a gente tá falando mais do que André exatamente assim como é que a gente encaixa nessa visão é a questão do ver entender e agir se a gente tem que entrar em domínios que praticamente os vários de repente nem nem tem capacidade de agir né me conta aí como é que então que é essa estratégia é eu diria o seguinte então voltando ao entendimento sobre as múltiplas camadas então a gente vai ter a eventos ocorrendo na camada do data center dos servidores das aplicações que estão rodando dentro do ambiente virtual existe o evento que está acontecendo na dentro da infraestrutura propriamente dita existe eventos que estão acontecendo na cloud pública na cloud privada e eu separaria aqui o contexto de cibersegurança sobre duas grandes esferas a primeira delas seria tratar com eficiência o indicador malicioso já conhecido então por exemplo quando você dá o exemplo do firewall ele tem uma lista de assinaturas maliciosas onde ele vai atuar na identificação se aquela assinatura é maliciosa e aí por por fim ele toma uma decisão de bloqueio ou de se não é maliciosa ele segue adiante então existe um arsenal de ferramentas que vão tratar com eficiência o ambiente conhecido e a pergunta que a gente vem buscando desenvolver e a inovação dentro do silo de saber segurança é o debate mais quente seria como a gente se prepara para tratar o desconhecido relembrando que o atacante está sempre tentando buscar um ponto vulnerável no momento que ele acontece ele encontra ele inicia a construção dele então aqui quando eu falo ferramentas efetivas para tratar o conhecido a gente está falando de firewall ips um cláudio uma cláudio é um firewall virtualizado para nuvens então aqui eles estão tratando o ambiente conhecido os riscos já conhecidos a partir do momento que você precisa estar preparado para o desconhecido você precisa adicionar no seu ambiente de infraestrutura uma inteligência que é capaz de analisar comportamentos então esse produto por exemplo que a gente chama aqui de service protection que é o laranjinha que está no centro da tela ele é um produto que está monitorando algum comportamento anormal significaria dizer que se ele identificar algum evento dentro da da rede que não seja trivial ele vai gerar um alarme para que seja investigado o que esse evento quer dizer então para traduzir um pouco melhor a questão do evento eu vou eu vou e observem esse quadrante inferior do lado direito completar sabe o que que isso significa dizer significa que o evento de ataque bem sucedido ele é uma consequência de uma construção de vários pequenos blocos de ação então o atacante ele entra na sua rede através de uma das portas que podem ser vulneráveis através de um dispositivo de iot conectado através de alguém acessando remotamente de uma rede não protegida de alguém se fazendo de uma se fazendo valer de uma vulnerabilidade da aplicação enfim como disse são várias portas de entrada então a partir do momento que ele entrou ele começa a construir o ataque dele e nesta construção a inteligência artificial que o nosso portfólio se predispõe a atuar é na leitura desses eventos que antecedem ao bloqueio ao sequestro né o remissor propriamente dito ele fica ali monitorando opa existe um comportamento anormal este comportamento me parece ser algo similar a uma etapa que antecede ao evento de remissor então eu vou imediatamente já pedir para que a minha tecnologia investigue e valide se isso é correto ou não então é só para sintetizar tudo que eu falei eficiência na tratativa dos riscos maliciosos que já existem e eficiência sobre monitoramento para identificar construções antes que o evento aconteça para prover proteção para o algo ainda desconhecido ou ainda não identificado e que o fairo lá do perímetro não foi capaz de 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 operar porque o fairo está em uma camada se o ataque vem pela aplicação se vem pela nuvem se vem pelo data center e aí a gente começa a ter que monitorar essas múltiplas instâncias por isso o mundo híbrido e como é que a gente orquestra essa topologia de forma bastante efetiva é só é esclarecendo assim um pouco mais esse assunto principalmente para as empresas que estão implementando só que estão partindo de alguma evolução de só que o que tem um cien é é dentro da estrutura né não é disso que a gente tá falando a gente tá falando de um de uma solução que integrada vários componentes elas têm dispositivos lá dentro de machine learning não é de inteligência artificial por isso essa questão do alerta não é e você poder checar se aquele alerta é um problema ou não e a partir daí você treina essa inteligência não é e essa inteligência ela vai justamente fazer com que você consiga identificar esses ataques em várias etapas é de forma a ter uma probabilidade maior de identificar o atacante a gente sabe que a maioria dos atacantes eles copiam e colocam códigos fontes não é e então assim comportamento passa a ser algo é a detecção por comportamento passa a ser algo é prioritário dessas estratégias de defesa mais mais avançada diferente de um cien que eventualmente correlaciona eventos não é e que na maioria das vezes a gente sabe por questões de tempo de preço de valor ou por questões de tempo e o braço nem sempre estão estão implementados da forma correta e acabam sendo grandes leitores de log e repassadores de alertas já já gerados por outros por outros dispositivos então é o que eu acho interessante André é a gente comentar uma coisa o se o iSource ele faz essa integração como é que o iSource entra nesse nesse desenho bacana é acho que você cobriu exatamente um pouco de uma amostragem é o sim ele tem uma preposição bastante útil no que toca a você fazer uma varredura é o entendimento de tudo que ocorre dentro do ambiente de rede você tem a capacidade traquear o histórico em várias instâncias e em caso de uma auditoria de uma investigação de uma e você encontra exatamente onde foi o ponto vulnerável no caso do iSource que é um conceito de xdr que que ele está operando ele está operando tendo leituras sobre os aspectos de cibersegurança nas múltiplas camadas e aqui por exemplo são dashboards resultantes de múltiplas camadas de segurança então aqui por exemplo eu tenho um sensor de operando dentro do endpoint né como uma ferramenta de antivírus por exemplo atuando dentro do endpoint e essa fonte ela produz informação relevante ela produz insights ela produz compreensão sobre o que está acontecendo no que toca ataques provenientes dentro do endpoint assim como dentro do servidor estão acontecendo múltiplas tentativas de ataque na esfera das aplicações dentro do ambiente do servidor por exemplo ali ele gera uma outra fonte de dados uma outra fonte de entendimento sobre como o atacante está buscando essa vulnerabilidade e ele pode mas também contribuir para que holisticamente esse ambiente evolua numa maturidade ou numa atualização do que há de melhor então quando você coloca um ambiente de cibersegurança estruturado em camadas existe alguém monitorando o servidor existe alguém monitorando o cloud existe alguém monitorando endpoint existe alguém monitorando as aplicações então você cria cilos de inteligência para a cibersegurança onde elas auto aprendem a base de conhecimento entre todas elas e você é capaz de criar um ambiente é um ambiente é que externa né aqui eu tô compartilhando com vocês algumas telas de alguns dashboards que uma um security operation center né uma um só que uma uma central de monitoramento é orientado a cibersegurança ele vai ele precisaria ter então eu tenho um arsenal de 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 visões simulares é singulares por camadas que eu abstraio isso numa visão complementar e torno o ambiente completo mais inteligente o que se traduz em maior eficiência na tratativa de riscos sobre cibersegurança resumindo né numa atividade de monitoramento de resposta incidente de detecção resposta e aprendizado a solução da da rilson ela acelera bastante esse processo de implementação já que você não tem que ficar alincando uma série de de fornecedores não é geralmente uma empresa grande ela tem de vinte a quarenta fornecedores diferentes produtos de segurança isso tá cada dia mais complexo de ser gerenciado então um ponto importante os grandes clientes as grandes estruturas é que a rosto consegue é fazer essa aceleração desse processo ela tem integração com outras 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 soluções não é e que e que a solução da rilson pode ser implantada em projetos específicos né é em situ em em ambientes específicos né não precisa adotar ela na empresa muito legal a ver o diálogo que a gente gosta de ter né agora assim que algo a sé que contribui muito nesse aspecto assim vamos ter uma visão madura sobre aonde se precisa chegar e e e com a nossa contribuição e colocamos aqui toda toda a equipe da rilson e da alga seca à disposição a gente consegue contribuir para como chegar lá ninguém talvez chegue no estado é talvez de baixa maturidade para um estágio avançado em um salto então a gente precisa construir as etapas e a gente pode contribuir um pouco desse entendimento de proteger o seu investimento para que o que você esteja adquirindo esteja em conformidade é esteja em com em na capacidade de integração futura e que gere a efetividade na tratativa de segurança é nós somos reconhecidos recentemente dentro do quadrante Gardner como uma empresa visionária porque é ao ler o relatório do Gardner o que o Gardner diz é traduzindo um pouco aqui né parafraseando um pouco o entendimento a leitura do Gardner ele menciona o seguinte a capacidade da rilson entre operar saber segurança em silos que abrange justamente desde a camada é física do data center até a cloud e interfaciando essas camadas ela atribui uma inteligência é que foi valorizada então a a evolução para 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 visionários ela carrega consigo dois componentes isso é extremamente importante a capacidade de inovação e a capacidade de continuidade na construção de um portfólio efetivo para disciplinas de cibersegurança e aí talvez agora você pode contar como é que a alga sec também participa não é exato com certeza a gente apoia aí com mais de 20 anos experiência no mercado né apoiando as nossas revendas nesse processo né como André falou é um processo raramente você vai adquirir uma solução toda mas você faz dentro do planejamento a gente pode fazer pocs apresentar o produto tirar dúvidas né e eu gostaria é de trazer para vocês um teste de maturidade que nós elaboramos vai aparecer aí o QR Code para vocês no no site isso é nesse esse esse nesse QR Code a gente consegue medir a maturidade das pequenas e médias empresas né médias empresas são empresas muito empresas grandes né de até 300 700 milhões de faturamento né então é um é uma oportunidade que vocês têm de medir contem com a gente aí para discutir sem custo algum ideias e projetos tá André muito obrigado aí pela parte do lado todos parabéns pelo evento e aí a a a a a a a